Que diabo nada, que diabo nada, o céu tá aberto, Estevam morrendo, vê os céus abertos Estevam morrendo, levando pedrada e vê os céus abertos, eis que vê os céus abertos E os anjos subiam e desciam, e eu vejo o filho de Deus sentado, e aliás em pé a direita E olha Deus, amém,soft maker de Deus, irmãos depois de ti Jesus morreu o céu tá aberto, e quem fecha o céu é você mesmo Quem fecha o céu é você mesmo, é sua falta de adoração, é sua falta de reverência, é sua falta de glorificar É sua falta de esciите, de se dedicar a obra de Deus, de gestionar, de orar, de pagar o preço, é você mesmo não tem céu fechado, não tem céu fechado, Jesus abriu o céu, e o céu está aberto para a sua igreja, e sabe quem leva a sua oração, a sua adoração, o Espírito Santo, o Espírito Santo está aqui, vendo a intenção do seu coração, na sua mente, para levar a sua adoração até a Deus, o Espírito Santo vai aprender, olha, ela está com um problema na corte, vai passar a semana na corte, e ela foi lá no culto, lá no pastor Romário, ela é membro de lá, ela é membro de lá, meu filho, sim, pai, e olha, ela precisa de um milagre, ela precisa que eu assine esses papéis para ela, Aleluia, tá bom, vai lá, Espírito Santo, aleluia, leva a resposta para ela, que esta semana será uma semana de vitória na presença, irmão, eu estou falando para alguém aqui, recebe de Deus aí, eu estou falando para alguém aqui, que vai passar na corte esta semana e vai receber vitória na presença de Deus, recebe de Deus aí, recebe de Deus, O mundo que é nossa, valeu a Deus